E rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês uma nova atualização da nossa querida addon de Demon Slayer Que é igual o mod de PC e mano, essa atualização, diga-se de passagem, foi uma atualização muito interessante Porque veio adicionando uma coisa que nem eu sabia que tinha no PC, mano Tipo, eu sabia que tinha as coisas lá, mas eu não sabia como funcionava e tudo mais E eu acabei descobrindo com o vídeo da addon, do criador dessa addon aqui Inclusive eu tô muito ansioso pra tá testando isso, eu tô com uma série de Demon Slayer lá no meu segundo canal E eu vou testar isso daqui, mano, eu vou testar isso aqui lá no Sobrevivência na 3 Mas eu vou mostrar obviamente aqui pra vocês também Então já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito Pra gente tá trazendo cada vez mais atualizações dessa addon maravilhosa Que é a addon de Kimetsu no Yaba do canal Orca, meu amigo Que maninho bom, hein, que maninho bom, ele manja demais, mano A addon de Kimetsu dele tá ficando muito boa Inclusive essa daqui é a respiração do vento, a respiração mais bonita na minha opinião Inclusive a respiração mais bonita do mod também, né, véi E aqui tá simplesmente perfeita, véi Uma das formas, a minha forma favorita aqui é a nona forma, essa daqui E olha isso, mano Fala se isso aqui não tá lindo demais, meu parceiro Ó, ó, a agressividade dessa forma Toma! Aí vai lá, ó, rajadão, ó, um tornadão pra lá Toma aqui de novo, ó Pláu! Meu amigo, isso aqui é absurdo de poderoso Então, já deixa seu like Já se inscreveu no canal Porque a addon aqui tá top, tá, mano? Porque, pra quem não conhece a addon, já trouxe muitas reviews Então, vou mostrar aqui por alto mesmo, ó Tem muita coisa, tem muita roupa Roupa do Doma, roupa da casa, roupa do Rui Roupa do Rengoku, do Kokushibo, da Shinobu Do Kaigaku, do Iorichi, do Zenitsu Do Tanji, do Tomioka, do Gilmei Tem muita roupa Roupa de todo mundo A addon tá simplesmente completíssima Tanto pra quem gosta de ser Slay, tanto pra quem gosta de ser Uni E tudo tá funcionando, ou pelo menos a maioria das coisas estão funcionando Algumas coisas estão passando por reboots Sendo atualizados, adicionados aos poucos Mas já dá pra você jogar aquele survivalzinho gostoso Que vocês sempre sonharam em jogar Pra quem não tem condições de ter um PC Mano, essa addon aqui é perfeita pro celular De verdade mesmo E a atualização da vez, ela veio trazendo as medicinas E também a marca do caçador do Iorichi Isso daqui é insano, tá? Isso daqui é insano Não a marca em si Mas sim as medicinas, mano Essas medicinas aqui Elas ainda não foram incrementadas no anime direito Mas elas vão ser na nossa última temporada agora Ela já apareceu no anime Porém, não apareceu ainda Quem leu o mangá Sabe do que eu tô falando Mas vamos lá Começando com a marca do caçador Eu não sei se eu preciso virar um caçador primeiro Antes de tá desbloqueando essa marca Mas eu sei que eu tenho que tirar essa tela aqui Que tá com zoom absurdo E incomoda a minha visão Então vamos colocar aqui no meu padrão Que eu costumo jogar no 7240 E pronto Melhorou um pouco Melhorou um pouco Mas vou testar E ativei Veio a marca do Sanemi Por que será, né? Por que será? Eu estava usando a espada do Sanemi Aí eu fui burro, né? O foco foi a respiração Foi a marca do Iorichi E eu não peguei a marca do Iorichi Eu fui burro Fui burro Fui bobão agora, hein? Fui bobão Mas eu continuo aqui, ó Mano, no mod de Demon Slayer Ele tem algumas coisas criadas por outros fãs Que mais ou menos adicionam mais Nishirins modificados Nishirins diferenciados Inclusive na minha série lá Tem Nishirin até do Gojo, mano Na minha série tem Nishirin do Gojo Tem Nishirin da Explosão Tem Nishirin do Veneno Tem Nishirin das Sombras Tem Nishirin de tudo Isso na série que eu tô fazendo E eu acho interessante se algum adult maker Por exemplo, o Orca aqui Ele fazer isso, adicionar Essas modificações aqui na Adam também Porque seria algo diferente Ia ir pra cima Ia ser acima do mod E todo mundo ia poder jogar, tá ligado? Então ia ser insano Eu tenho certeza que se ele adicionar isso Todos os youtubers grandes iriam gravar Porque depois que eu comecei a postar essa série de Demon Slayer Com modificada Mano, muita gente veio me pedir modpack Alexei Veio... Muita gente Muita gente Não vou citar nomes aqui Mas veio muita gente Então isso prova que eles têm interesse Tá ligado? Em Adams diferente Porque muita gente não tem essa noção ainda Mas quanto mais diferente for uma coisa Mais vai atrair público E aí disso que o pessoal que grava mods E Adams gosta, mano Coisas diferentes Os Adam Makers Eles têm dificuldade Pra entender Essa parte E eu não sei porquê, mano Os povo falam Ah, sei lá o que Eu e o Crazy Já vivem vendo isso Quando a gente modifica com a Adam Dos Adam Makers falando Ah, isso é puro fanservice E é, mano É fanservice que atrai view, tá ligado? É fanservice que o povo gosta, mano Então é fanservice que tem que fazer mesmo É igual a Jedi A Jedi, ela é cheia de coisa diferente, mano Cheia de coisa diferente Modificação diferente Com modos diferentes E a Jedi tem a fama que tem Até hoje Todos os youtubers fazem série de Jedi Esse é o segredo Não sei como é que ninguém Bateu a chavinha Virou a chavinha ainda, entendeu? Mas enfim De qualquer forma Vamos ver se eu consigo explodir essa forma Provavelmente eu não vou conseguir, mano Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Mas enfim Tem o Barra Function aqui Eu já mostrei todas as marcas É... Só que eu não lembro qual Barra Function que é não, hein Não lembro não, lembro não Era Mark alguma coisa É, mas eu não vou lembrar não Eu já fiz um vídeo mostrando O meu último vídeo foi mostrando todas as marcas no geral Mas enfim Olha só A gente tem aqui a medicina de Human Return Cell Destructions E também tem essa medicina Ah, esse aqui eu não sei não Mas essa daqui é basicamente Destruidora de células Que usaram o Mozan E também tem a medicina De retornar humano, né, velho Então Vamos pegar aqui o Tanjiro Tanjiro Daemon Tanjirozinho Daemon Esse daqui Porque o Tanjiro Daemon Ele não morre no sol E se a gente pegar aqui, ó Toma Eu acho que eu coloquei nele Eu não ouvi Eu não ouvi Eu tinha que ter ouvido Mas faz um barulhinho Eu acho que eu Acho que ele... Acho que ele tá assim Acho que ele tá com ela assim Aí, eu acho que tá Porque ele tá meio paralisado Vamos ver Se o Sanemi... O Sanemi vai morrer Antes dele virar humano de novo Mas se não o Sanemi vai matar ele, velho Tanjiro Daemon é muito forte, mano Não tem como O problema é que Se eu conseguir aplicar nele mesmo Ele vai começar a ficar paralisado Vai ficar com lentidão Com fraqueza O Sanemi nunca vai morrer Vamos ver Ele tem que matar o Sanemi Se não eu vou ter que matar o Sanemi, mano Colocar logo a 13ª forma aqui Que eu finalizo o Sanemi rápido, mano Rápido Sem dor Sem... Tristeza Pronto Vamos colocar aqui, tá Vou ter que finalizar o Sanemi, mano Vai pra lá, Sanemi? Vai pra lá, Sanemi? Deixa eu fazer meu experimento aqui, Sanemi Pô, Sanemi Sai fora, Sanemi Targa o Tanjiro, Sanemi Ele tá paralisado, Sanemi Qual foi, covarde? Pronto Consegui Consegui Matei ele Beleza Matei ele E ó Tanji... Não, não matei não, caraca Ele tá aqui Uma coisa Tá, vou colocar um efeito aqui de força Barrefect Arroba S Strange Sem... Sem... Ah, ele voltou a ser humano Boa! Acabou que a gente nem viu Mas ele voltou a ser humano Olha só Não funcionou Funcionou perfeitamente, mano Da hora, da hora, da hora Eu vou fazer o experimento aqui de novo Porque eu acho que a maioria de vocês nem viram, né, mano O que aconteceu Por causa do Sanemi atrapalhando aqui Mas ó Tanjiro Damon Apliquei aqui, ó Curinha nele Agora é só esperar Que ele vai tá... Vai rolar algumas coisas Ele vai ficar paralisado Ele vai ficar com lentidão Aí depois ele vai ficar fraco E aí sim Ele vai ficar completamente paralisado Até voltar a ser humano Nisso você vai ter que segurar ele Não demora muito Acho que demora cerca de um minuto Mais ou menos Mas vou esperar aqui Antes dele... De ele voltar a ser humano aqui Eu volto com o corte Mano, ele já tá paralisado Olha isso Olha a velocidade que ele tá conseguindo mexer Aê! Foi! GG Tanjirozinho voltou a ser humano Mano, tá aí ó Cura por Oni Chegou aqui finalmente na addon, né, véi? Mano, muito da hora E eu queria testar uma coisa Com o Muzan Queria testar isso aqui com... Essas células destruítions com o Muzan Só que eu não sei se ela tá funcionando ainda Vamos colocar o Tanjiro aqui E ver se ele toma dano com isso aqui Ó, coloquei aqui o negócio de destruição celular Vamos ver se isso aqui vai dar dano nele Ó, aplicou o efeito Aplicou algum efeito Eu não sei como vai funcionar no Tanjiro Mas ele já tá paralisado Parece ser bem mais agressivo, né, véi? Caraca, foi muito mais rápido do que a cura Tanjiro, você tá bem? Olha, eu já tô aqui já tem uns 2 minutos mais ou menos E não aconteceu nada Então se vocês quiserem testar aí E tiverem com mais tempo pra testar Testem essas outras medicinas aqui Mas aparentemente a medicina de tornar o Tanjiro humano tá funcionando Ou talvez essa medicina de destruir células aqui só funciona no Muzan, né? Também tem que fazer esse teste Mas enfim, o que importa é Tá aqui na addon Finalmente chegou coisas novas e diferentes Achei muito interessante ele ter adicionado isso daqui Porque aí particularmente Eu já nem lembrava que tinha isso aqui no mod de PC, mano Cara, aquela coisa que passa tão despercebido, tá ligado? Porque todo mundo cai pra cima do Tanjiro pra matar ele E ninguém lembra que tem como curar o bichinho Então é da hora, é da hora De verdade mesmo, é bem interessante Mas ó, vou pegar aqui algumas respirações Pra gente fazer alguns testes E aí sim a gente finaliza o vídeo Porque basicamente é isso na addon, tá? A gente já viu aqui a do Sol, né? Viu todas as 13 formas Temos aqui a do Zenitsu Toma! Mano, a do Zenitsu tá bem da hora Olha, toma aqui ó Deus do Trovão, rapaz Deus do Trovão, rapaz Nossa, fui longe pra caramba Atravessei o bioma Tá maluco, irmão? Tem aqui a do Tomioka Que tem aqui vários cortes também Ó, segunda forma Toma Tem aqui a terceira forma Lembrando que a respiração da água aqui Ela é a respiração melhor pra defesa, tá? Então, mano É a respiração melhor pra defesa Como vocês devem imaginar Ela dá resistência Olha lá, a resistência apareceu O negócio é de resistência Então, basicamente Pra quem gosta de lutar mais na defensiva Esperar o Sol nacei e tudo mais Mano, essa daqui é a melhor forma Uma das melhores, né? Pra gente tá usando Todas as formas aqui Ou praticamente todas Elas dão aqui esse efeito de resistência Oxi Aconteceu um bagulho aqui Não entendi, não Ó, sétima forma Ó Boa pra caramba Oitava forma Se não me engano é da cachoeira Plimba Tem aqui também a nona forma Ó, 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 ó E a décima forma Que se eu não me engano É a do dragão de água, né? Isso mesmo E como eu disse Todas as formas Elas dão uma resistência Essa forma aqui Ela é muito boa Quanto mais a gente bate Mais o dragão ataca E a gente ganha resistência, tá? Então essa forma aqui Não é só de usar Você pega, usa ela Calma, deixa eu esperar voltar Ih, rapaz Não conseguiu usar ela de novo, não? Mas enfim Aí você vai usando o dragão Ele vai atacando E GG, né, véi? Inclusive esses bloquinhos aqui São bloquinhos de estruturas Quando a gente interage aqui Eles vão abrir a estrutura E... Não veio nenhuma Tá, deixa eu ver esse aqui Ah, esse aqui veio GG, pô Aí, ó Casinha aqui, ó Da Tamayo Se eu não me engano Exatamente Casinha da Tamayo Só os laboratórios Escondidos aqui embaixo, ó Ela tá achando que eu não sei Ih, rapaz Quebraram o laboratório da bichinha Ixi Já tava assim quando eu cheguei, hein? Já tava assim quando eu cheguei Caraca, que burro, mano Oniburro Pulou... Pulou pra fora do sol, véi Hein? Agora sim Spawnou outra casa aqui, ó Essa casa aqui é de quem? Eu não sei de quem que é Pra ser sincero Deixa aí nos comentários Se vocês sabem de quem que é essa casa Mas é bem grande Bem bonitinha E olha, mano Chegou outra espada aqui, hein? Oh, bonita, hein? Bonita, bonita Mas enfim De qualquer forma Mano, é isso Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Um forte abraço E, bom Se vocês gostaram da Adam Deu achem a Adam Testem lembrando que o download Tá lá no Discord do Criador, tá? E eu vou deixar um link aí Pro vídeo Que leva pro Discord dele Então vocês podem ver aí As coisas que eu mostrei aqui No vídeo do canal do Criador E também Podem tá assistindo Seguindo a Adam lá no No Discord dele Porque o download tá lá Muito obrigado Se você for até aqui Um forte abraço E valeu Falou E fui Tchau Tchau